Espírito Santo, nós te pedimos, fale através de mim, Pai. Fale através de mim, Pai. O vento diminua nesta manhã. Faz que você cresça. Cresça para a Tua glória. Cresça para a Tua honra. Cresça, Senhor. Cresça, Jesus. Cresça, Pai amado. Cresça, nós te louvamos. Incomparável, Rei dos Reis. Abençoa essa palavra que será ministrada nesta manhã ao Teu povo. Fale, Pai, que a Tua palavra quando vem, ela vem para libertar, vem para curar, vem para transformar. Vem, Pai. E cria uma revolução, cria uma revolução em nossas vidas, Pai. Cria uma revolução em nossas vidas, Senhor. Cria uma revolução, Pai. Cria uma revolução, Pai. Coloca essa chama em nós, Pai. Essa fome, essa fome, essa sede de Te buscar. Pai, assim como a corça ceia por água, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Ó Deus de Israel. Transforma, Pai, Pai, vidas. Não é igual a Ti. Em nome de Cristo. Alguém diga amém a partir de casa. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Há muita gente que está assistindo em famílias. Glória a Deus. Hoje estou feliz porque é a primeira vez que estamos a fazer o stream a nível oficial pelo YouTube. Você pode acompanhar-nos pelo YouTube em Igreja Internacional Sabedoria de Deus. E partilha com os seus familiares, seus amigos, aquelas pessoas que estão fora do país, que estão em Angola. Partilha, partilha com o nosso canal do YouTube, Igreja Internacional Sabedoria de Deus. Glória a Deus. Há quem está nos acompanhando também pelo Facebook, vai partilhando Glorificado ao Nome do Senhor. Vamos nas Escrituras. Então, na semana passada, comecei um tema e hoje vou falar sobre o mesmo flow, mas com um subtema totalmente diferente. Hoje o meu subtema está baseado no livro de Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 50. Glória a Deus. 50 a 52. Glória a Jesus. Acompanha-me. 50 a 52. E diz, antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu, os quais lhe deu a Senat. Para quem não sabe, a Senat, a Senat, para quem não sabe, é a esposa de José e que faraó deu-lhe. Filha de Potífera, sacerdote de homem. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Sublima a tua Bíblia, Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus... Minha versão diz trabalhos. Eu tenho outra Bíblia que diz, de todas as angústias do meu passado. Não sei se a sua versão está assim. Todas as angústias do meu passado. Depois diz, E de toda a casa do meu pai. 52 e último. Diz. Ao segundo, chamou-lhe de Ifraim. Pois disse, Deus me fez próspero. Na terra da minha aflição. Posso ouvir a aleluia a partir de casa. Glória a Deus. Deus, primeiro, o que Deus fez com José, foi... Fez José se esquecer de todas as angústias. De todas as angústias do passado. Todos os problemas que ele teve no passado. Quais foram esses problemas? Quais foram esses problemas, meus amados? Que José teve? Eu vou pedir a sua máxima atenção. A partir de casa. Eu sei que talvez é difícil, não é? Você está em casa, é... A participar desse culto. E tem família aqui, tem crianças a puxar aqui. Mas foca, para você poder receber nos próximos, próximos 40 minutos. Então, recebeu o casaco de várias cores. E as pessoas não gostaram. Não gostaram do casaco de José de várias cores. Eu tinha dito que o pai dá sempre roupa aos seus filhos. O pai dá... Sentiram tanta inveja de José. Porque o que eu sei é que o pai também dá roupa para os filhos. Então, por exemplo, como roupa dos meus filhos. Você também, como os outros irmãos de José, receberam. Só porque era José, ele levou um... Quer dizer, uma controvérsia, um debate. Gerou debate. Aquele casaco gerou debate. Ficaram tristes, chateados. Porque o pai ofereceu aquele casaco de várias cores a José. E José mostrava, olha o meu casaco. José mostrava, olha a cor do meu casaco. Estava feliz porque o pai me abençoou. Nós, nós que estávamos felizes quando alguém nos abençoa com alguma coisa. José estava feliz pelo fato de receber aquela bênção. Pelo fato de receber aquela graça. Mas aquela bênção, aquele casaco, não era qualquer casaco. Aquele casaco o distinguia de qualquer pessoa. Por isso é que o tema da minha mensagem é a distinção. Não era qualquer casaco. Era um casaco diferente. José recebeu aquele casaco. E aquele casaco lhe catapultou para fazer grandes coisas. Mas aquele casaco também. Ei, diga comigo, aquele casaco também. Aquele casaco tornou-se o casaco do problema. Há talento que te traz problema. Há posição que te traz problema. Há coisas que recebes na vida que te traz problema. Há, é, 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 convém. Se o teu nome, andar nos bastidores. Nalgum bastidores. Alguém vai dizer, ouvi, ontem falaram de ti. Essa pessoa vai dizer, por que que vão falar só desta pessoa? Por que que só falaram desta pessoa? Por que esta pessoa? Há conversa também que traz problemas. Há fóruns. Onde você coloca a planta do teu pé. Que te traz problema também. Suscita a perseguição. Aquele casaco que José recebeu como bênção do seu pai. Impulsionou. Teu problema. Como diz na gíria. Os angulados, né? Deu maca. Maca grande. No meio de ciumentos. No meio de preguiçosos. Os irmãos de José eram preguiçosos. Não gostavam de trabalhar. José era uma pessoa que gostava de trabalhar. Aliás, a Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Por que distinção? Porque a Bíblia diz que ele era o filho no qual o pai mais amava. Quando amamos alguém, em vez de não conseguirmos explicar. Não creio que o pai conseguia explicar. Não creio que Jacó conseguia explicar. O amor que sentia por José. Havia algo em José. Que atraia os olhos do pai. A Bíblia diz que quando Cristo foi batizado. Os céus se abriram. A voz veio do céu. E disse, este é o meu filho. Na qual eu tenho prazer. Então, quando olhamos para a vida de José. Olhamos para a vida de Cristo. Nós vemos uma correlação. José é sombra. José é a representação de Cristo. No Antigo Testamento. José. 17 anos. Recebo casaco de várias cores. Os irmãos cheios de ciúmes. Cheios de ciúmes. Eu estou tentando recapitular aquilo que eu falei semana passada. Se não te sentem ciúmes. Se não passarem no vale da zombaria. Então, você não é um grande sonhador. Os grandes sonhadores. Eles estão sempre a serem zombados. As pessoas estão sempre a falarem por trás deles. Agora, ouça-me. Nesta manhã. Se na tua vida não existe teoria de conspiração. Você não é um sonhador. Os grandes sonhadores. Há sempre teoria de conspiração contra a vida deles. Por quê? O que quer dizer teoria de conspiração? É aquelas informações que as pessoas trazem. A respeito de um evento. A respeito de alguma coisa. A respeito de uma pessoa. Que não condiz muita vez com a verdade. São informações deturpadas. São informações que não têm fundamento. São informações que não têm evidências. Não há evidências. Até ele diz. Eu acho. Esse diz também. Eu acho. Se na tua vida não há teoria de conspiração. Então, você não é sonhador. Então, você não é uma distinção. Segundo a Bíblia. Aqueles que se distinguiram. Na verdade. Como José. Estamos a falar dele. A grande personagem. Do meu texto. Da minha mensagem. É que José. Por ser distinguido. Atraiu perseguição. Você vai atrair perseguição. Por causa da distinção de Deus. Sobre a tua vida. Por causa da mão de Deus. Sobre a tua vida. Aquelas pessoas que perdem muito tempo. Falar mal de ti. Eles não foram distinguidos. Tenha ciúmes de você. Por causa da marca. Que Deus colocou em ti. Aleluia. Então, por causa desse ciúme descontrolado desses irmãos de José. Ciúme descontrolado. José vinha ter com os irmãos. Eles pegaram a José. Olha, já vem ali o sonhador. Olha. Teoria da conspiração. Estão sempre a falar por trás. Estão sempre a falar por trás. Estão sempre a falar por trás. Você já deu conta? Só conseguem falar a tua trás. Por que que não conseguem falar a tua frente? É porque você é distinto. Quando você é distinto. Há muita conversa no corredor. Há teu respeito. Porque você é distinto. Quanto mais falarem de ti, mais Deus vai te abençoar. Há quem recebe mais, mais lhe é acrescentado. Glória. Quem mais oferece, ele mais recebe. Eu, 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 eu tenho algo que eu decidi com Deus. Quanto mais Deus me dê, mais eu vou largar. Quanto mais Deus me dê, mais eu vou largar. Se ele me dar mais revelação, mais eu vou liberar a parte desse púlpito. Ah, não. Há pregadores que guardam informações, guardam revelações, guardam conhecimento. Eu não tenho nada a guardar. Eu não quero que o cemitério fique feliz quando eu for lá. O cemitério tem que ficar triste quando eu morrer. Porque vai receber um vazio. Tudo eu vou deixar aqui. Aleluia. Há pessoas que guardam tudo. Até roupa que ele não usa, guarda. A vida dele é só guardar. E nem usa. É só guardar. Guarda sapato. Guarda meias. Até escova você guarda. Escova. Até escova você guarda. De tanto espírito de agarradice. A Bíblia diz que José, quando os irmãos decidiam-se, vamos vendê-lo, vamos matá-lo. Vamos vendê-lo ou vamos matá-lo. Um dos irmãos disse, não, não vamos matar. Também já fizemos muito. Já lhe tiramos o casaco. A primeira coisa que eles tiraram é o casaco de várias cores. Se você lê a Bíblia, a primeira coisa que eles fizeram com José foi lhe tirar o casaco de várias cores. Você não tem ideia do número de pessoas que estão com vontade para estar arrancada daquele cargo. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Você não tem ideia do número de pessoas que têm tanta raiva, tanta vontade para estar arrancada daquela posição. Eles estão a latir, tanto cuspe, tanta saliva. Estão tão chateados só para estar arrancada aí. Mas, Deus não lhes deu a graça de conseguir fazer isso. Porque, a quem Deus, a quem Deus abençoar, o homem não vai conseguir lhe tirar daquele lugar. Se Deus é que te coloca no sítio, se Deus é que te colocou naquele lugar, se Deus é que te colocou naquela posição. Quem vai conseguir, ainda que te colocarem no fundo, lá no inferno, ainda que lavarem um buraco para te enterrar, eles só estão a desenhar o teu destino. Porque você vai sair dessa. Eu estou lhe dizendo, você vai sair dessa. Receba essa palavra nesta manhã. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa. No poder que há no nome de Jesus. Grandes sonhadores, são descobertos nos vales das acusações. Primeira coisa que eles fizeram foi tirar o casaco de José. Por que tirar o casaco? Estavam com raiva daquele casaco. As pessoas têm tanta vontade de te fazer mal. Só que a graça te sustenta. A graça te protege. É tanta raiva que os dedos deles, até está encolhido, não sabem o que vão fazer. Deus está contigo. Anda com Deus. Quem tem a mão de Deus sobre ele, o inimigo não lhe toca. Quem tem a mão de Deus sobre ele, Satanás não vai conseguir fazer nada contra ele. Já percebeu, irmão? Eu vou repetir, talvez você não percebeu. A raiva era tanta contra José. Mas José era um jovem. Era um jovem que tinha a sua vida. Totalmente, a vida de José estava nas mãos do Senhor. Ele dependia de Deus. Ele falava com Deus. Ele andava com Deus. Ele amava a Deus. Ele não tinha rancor de ninguém. Não tinha ódio de ninguém. Ele só tinha uma coisa. A distinção. Um casaco de várias cores. É isso que lhe trouxe problema. Se você não tinha ouro, não tinha prata, você vai dar conta. As pessoas que mais te odeiam, até têm mais dinheiro que você. Por quê? Têm mais dinheiro até que você. Têm até mais oportunidade que você. Têm mais infraestrutura na vida deles do que você. Por que tanta raiva, tanto ódio? Porque você tem uma coisa que eles não têm. Você tem Deus. Você tem a marca da promessa. Você tem o Espírito Santo. Você tem destino. Eles são confusos. Não tem destino. Você tem destino. Você é um homem de destino. Você é uma mulher de destino. A Bíblia diz que quando José se aproximou deles, Assim que José se aproximou, Eles disseram, lá vem o sonhador. Vamos lhe matar. Acabou aquela história. Estava aí a mandar tanta boca. Não é o casaco. Agora vamos queimar essa brincadeira desse casaco. Tiraram-lhe o casaco. Quando você sabe que quem está a fazer ele, É alguém que você conhece. É complicado entender isso. Não é verdade? Aconteceu com José que eram os seus irmãos. A fazer é isso. Tiraram-lhe o casaco. Tiraram-lhe o casaco. E disseram, vamos falar no pai, De quem ele matou um animal que ele comeu. O animal eram eles. Eles é que eram os animais. Eles é que eram os animais. E José vai a Egito como escravo. Entra em Egito com cordas nos braços. Mais ou menos assim. Os escravos eram amarrados assim. E nos pés também. José quando entra no Egito, Entrou no Egito amarrado. Colocaram o José naquela cisterna. Não tinha água. Porque Deus tirou aquela água que podia sufocar a José. A toda a pressão da tua vida, Deus vai colocar sempre lá um pequeno escape. Deus não vai lhes dar toda... Eles não terão todos os recursos para te fazer... Vai sempre lhes faltar alguma coisa. Eu sempre digo isso. No grupo dos maldosos. No grupo dos escarnecedores. No grupo daqueles que te odeiam. Tem sempre um que vai contrariar o número dos maldosos. Tem sempre um que vai dizer não. Mas também já não é assim que nós vamos... Também não é assim. Também estamos a exagerar. Tem sempre um maldoso, um maldoso menos. E não é tão mal como outros maus. Ele é meio maldoso. É que vai dizer não. Não lhe matem. Como se ele tirar o casaco. Vamos lhe atirar aqui nessa cisterna. E ele vai ficar aí. Mas em outras palavras, também... É o indivíduo que disse, vamos lhe atirar no buraco. Também lhe matou. Também lhe matou. Não, irmãos? Também lhe matou. Também lhe matou. Se você está no grupo dos escarnecedores. E você dizer não. Até a minha opinião até era diferente. Eu até não exagerei assim no meio deles. Eu não era como eles. A pergunta é, estás aí a fazer o quê? É porque você é. É como eles também. Não. Eu estava naquele meio. Eu não fofoquei. Eu até não falei nada. Não, você estava naquele meio por quê? É porque você também é um grande fofoqueiro. Porque você se sente confortável em andar com eles. Quem se sente confortável em andar com bandidos? Ele é banido. Posso ouvir? Aleluia. Se você se sente confortável em andar com os maus, você também é mau. Porque você está naquele meio. Você também é batata podre. Só que tem batata, batatinha e batatão. Eu não vou ser batatinha. Você está no meio. Mas você também é batata. Você também é batata. Também é batata. Por quê? Porque a raiz da maldade também é em ti. José colocaram ele na cisterna. Não tinha lá água. Se tivesse água, José podia se afogar. Aliás, quando eles atiraram José na cisterna, eles pensaram logo que o José estava lá. Que tinha água. Se tivesse água, ele já estava a beber aquela água para morrer afogado. Mas a minha Bíblia diz que aquele buraco, aquela cisterna onde colocaram José, havia uma autoestrada. Naquela autoestrada, pensavam lá ricos. Então, parece que eu vou previsar para a vida daquele amanhã. Não sei onde as pessoas te perseguem. Quem está empurrando o mal, ele só está te lançando no lado dos ricos. Vai passar um rico ali à volta, ali onde você está. Vão te falar mal, glorifica. Porque a Bíblia diz que os ismailitas passaram mesmo ali ao lado daquele buraco. Passaram ali ao lado daquele buraco. Passaram ali ao lado, naquela autoestrada. Naquela autoestrada era o lugar onde os comerciantes passavam. Deus vai te posicionar de forma estratégica. Aquilo que será para o teu mal, vai se transformar para o teu bem. Vai se transformar para o teu bem. Eles pensaram que te empurraram. Olha lá, a exoneração... Olha, você chorou porque me exoneraram? Não sabe que há exonerações que até te fizeram, fizeram muito bem de te exonerar. Fizeram bem de te exonerar. Por quê? Porque se não te exonerassem, você não podia chegar próximo do teu Deus. Será que alguém está movendo esta manhã? Se não te perseguissem, se não te atacassem, você não podia se aconchegar. Mas ao Senhor, teu Deus, você estava muito fraco na oração. Desde a altura que te perseguiram, a vida de oração parece que a chama acendeu na tua vida. Agora você fala com Deus de manhã, agora você fala com Deus de tarde, agora você fala com Deus de noite. Quanto mais te perseguem, mais você se aproxima do Senhor. Quanto mais te atacam, mais você fala com Deus. José na cisterna. Estou na introdução. Estou na introdução ainda. Não dá pra pensar que eu já comecei a pregar, até enganando. José na cisterna. Eu quero imaginar José. Eu quero imaginar José a olhar lá embaixo. A olhar assim pro céu. E o sonho dela voltar. Antes de vocês, naquele dia que foste super atacado. E que veste aí embaixo. Será que você não pensou sobre o teu propósito? Quantas vezes você para pra refletir e você vê Deus. É isso que eu quero? Será mesmo que você vai operar na minha vida? Será mesmo Deus? Isto vai acontecer? Eu vim nesta manhã pra lhe dizer. Vai acontecer na tua vida. Nesta manhã eu vim lhe dizer. Que você está no lugar certo. Na hora certa. Sabe que até perseguidores. Também é perseguidores. Eu descobri também que há perseguidores certos. Porque quanto maior for a tua posição. Eles vão definir o impacto que você vai ter no teu destino. A Bíblia diz que. Esses homens ao passarem. Pararam. E os irmãos de Zé. Até. O pior erro que eles fizeram na vida. Os irmãos de Zé. O pior erro que eles fizeram na vida. Foi vender Zé. A pior coisa que eles fizeram. Foi vender Zé. Estão a negociar sobre o teu destino. Se vás aqui. Ou vás pra ali. Ou vás pra aqui. Até parece que eles têm o teu destino na mão deles. Mas eles estão enganados. Deus vai lhes atrapalhar. Deus vai usar as mãos deles. Pra você ser catapultado lá no teu destino. Lá. No teu destino. Eles venderam a Zé. Por vinte. Vinte. Ciclos de prata. Moedas de prata. Que eu e eu. Prata venderam a Zé. E os comerciantes. Chegaram de camelo. A pergunta é. Será que Zé conseguiu ouvir. O barulho dos camelos a chegar. Sim. É possível. Pela partida cisterna. Estava ouvindo. Arraga-chau. 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 O que que faz se aproximar? Reposa alguém. Olhe assim na cisterna. E José vê uma outra. O outro rosto. E essa pessoa que vê. É uma cara estranha. Não é ninguém da sua família. É um estranho. Vem cá. Você agora é meu escravo. E José. Entra no Egito como escravo. é vendido. É vendido no chefe de estado general maior. É sim. Chefe de estado general maior. Chefe de estado maior general. Pronto. É o comandante. Fica já o comandante. Para não lutarmos aqui. José foi vendido neste rico. Quer dizer. Os irmãos lhe venderam a um empresário. O empresário vendeu ao político. Quando José entra na casa do político. José agora entrou no sistema político. Mas como escravo. Alguns de vocês. Deus vai vos posicionar em lugares estratégicos. Você vai entrar em locais e organismos políticos. Mas numa categoria baixa. Não te preocupe. Aquela categoria baixa. É simplesmente o começo de grandes coisas. É simplesmente o começo de grandes coisas. O mais importante. É que quando José colocou a planta do seu pé. Naquela terra. Na terra do Egito. Foi a salvação do Egito. Você ainda não está percebendo o que eu estou a dizer. Se não fosse por José. Egito na história. Seria dissipado. Eu não sei se já conheceram isso. Egito podia pagar na história. Podia pagar na história. Se não fosse por José. Então lhe dizer. Há pessoas na vida. Que há empresas. Há organismos. Há famílias. Que vão depender da graça de Deus. Sobra a vida deles. Oh glória a Deus. O país inteiro. Dependeu deste homem. Só que a primeira. A primeira inserção de José naquela sociedade. Totalmente civilizada. Estava para ser perseguida. É que José. A mulher do chefe se apaixonou com ele. José teve que deixar casado. Mas José foi outra vez lançado. Essa vez já não foi lançado. No. Na cisterna. No buraco. Essa vez José foi. Colocado na prisão. Estava passando uma provação. Jamais. Olha. Aprenda. Quando estás a passar. As provações. Quando estás a passar as provações. Aprenda. Estar focado em Deus. José estava focado. Não é você que está passando ainda em provações. Ainda está dando pecado. A passar na provação. Mas está dando pecado. Você só está piorando o assunto. Quando você está passando as provações. Coloca o teu joelho no chão. Fica focado no Senhor. Porque o que vai te catapultar. O que vai transformar o teu pranto. É a alegria. É a tua aliança. É a graça. É o talento. Que Deus colocou em você. Há tempo de sofrer. Mas há tempo. Que Deus vai te colocar. Na casa de Potifar. Na casa de Potifar. A mulher de Potifar se apaixonou. José disse. Eu não posso dar minha carne assim. A uma senhora desesperada. Aquela senhora desesperada pela carne de José. Quantos malignos. Aqui na cidade do Lona. Estão desesperados com a tua carne. Para fazer o que? Para roubar a graça. De Deus. Que está sobre a tua vida. Para roubar. Você ainda não chegou lá. Não cometa erro. Se você ainda não chegou lá. Olha. Na vida. Há erros que erram. Há erro que vai te custar destino. Nunca te ensinaram isso? Há erros que podem te custar destinos. Podem te custar destino. São erros complicados. São erros complexos. São erros que rebentam com a roda do teu destino. Você sabia que os destinos têm rodas. Mas, como pregou outra vez a pastora Sílvia, Deus é Deus de recomeços. Ele recomeça. Porque a graça dele pode superabundar no meio das fraquezas. A Bíblia diz que José, quando José foi outra vez para a cadeia, era complicado. Já me venderam, meus irmãos. Me venderam. O corpo de Cristo está cheio de pessoas que gostam de vender os outros. O corpo de Cristo está cheio de pessoas que gostam de fofocar. Está cheio de pessoas que gostam de ir falar mal atrás dos outros. Para vender o seu próximo. Você não tem simpatia? Muito menos empatia pelos todos os irmãos em Cristo. Há cristãos que estão sempre a falar mal da sua igreja. Você está sempre a falar mal da sua igreja. Está sempre a falar mal da sua igreja. Por quê? Você é que morreu na cruz por nós. Você é que morreu na cruz por nós. Olha, sabe? Se você é que morresse na cruz por nós, iremos para o inferno. Graças a Deus que você não morreu na cruz por nós. Irão para o inferno. Mas, quando Cristo machou na bancada da sacra. Ei! Quando Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele disse, tudo está consumado. Consumado. Não é você. Não é você que morreu na cruz. Deixa de me falar mal. Falar mal do pastor Paulo. Você me conhece. Porque não, já fui na casa dele. Atenção dele vive. Você sabe de onde eu vim? Ah, não. O pastor está chateado comigo. Quando eu ficar chateado contigo, vou te arrancar daquela cadeira. Não sei se soubesse quantas pessoas já me perseguiram. Você vai ver que você é um coelho pequeno. Me desculpe. Oh, Senhor. É misericórdia. Você vai ver que você é um coelho pequeno. O que eu já passei na minha vida. Por isso é que eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém aqui na ISD. Eu lhe dizer, vocês podem falar atrás do pastor Paulo. Não tenho medo de ti. Você é ao lado de mim. Eis uma misericórdia. Você é uma misericórdia que merece a misericórdia do Anshadai, do Adonai, do Leão da Tribo, de Judá, de Jeová-Sabaote, do Senhor dos Exércitos, a Estrela da Manhã. Você precisa dessa graça. Porque se meu Deus descer para te bater, você vai desaparecer na cidade de Luana. Não brinca com Deus que eu sirvo. Muitos já tentaram me perseguir, eu. Muitos. Aliás, eu tenho tantos perseguidores. O meu primeiro perseguidor chama-se Lúcifer. Entendeste? Segundo, são perseguidos. Terceiro é potestade. Depois tem outros demônios. Depois tem a terça parte que o Lúcifer lhes arrastou. Que são milhares de milhares. Eu não sei se você se encontra onde na classificação dos meus perseguidores. Porque já tem milhares de milhares que me perseguiram. Agora eu não sei se vocês estão... Por isso é que eu não consigo te ver. Quando você me persegue, eu não consigo te ver. Eu nem te vejo. Porque os meus olhos estão focados no Deus da minha salvação. A quem temerei? Eu só temo ao Deus de Israel. Aquele que me guardou. Que me tirou do lamaçal. Que me tirou da terra da escravidão. E me transportou ao reino do filho do seu amor. Agora estás a latir. A sair saliva de corona. Não me gosta. Não me gosta por quê? Você quer me dar água e pão? Cristão atrapalhado. Precisei se converter. Ah não. Eu conheço todos que me falam mal. Eu conheço... Você me falou mal essa semana. Eu te conheço. Ah não. Alguém foi falar. Ninguém lá. Eu não preciso de fofoqueiro. Não preciso de alguém que veio me informar. Eu sei que você me falou mal na semana passada. Eu só estou pedindo misericórdia. Se o meu Deus descer para te bater, você vai chorar. Que Deus tenha misericórdia de ti. Porque você não sabe o que está a fazer. Então eles vão atrapalhar. Eles vão perdido. Nem sabes onde vais. Cuidado. Há um buraco perante a ti. Abre o olho. Cristo te esclarecerá. Nós só pregamos o Deus da paz. O Deus de amor. Posso ouvir glória. Posso ouvir aleluia. Posso ouvir aleluia. Posso ouvir aleluia. Posso ouvir aleluia. Posso ouvir glória. Primeiro filho. Depois de José passar aquela aflição toda. Passar aquela aflição toda. Deus abençoou-lhe. Abençoou-lhe com um filho chamado Manassés. Abençoou-lhe com Manassés. Manassés quer dizer. Deus apagou as minhas angústias. Deus apagou as minhas angústias. Apagou as minhas aflições. Deus apagou. Tirou as minhas lágrimas. Deus me guardou e me protegeu. Manassés quer dizer. Eu tive um passado tão triste. que eu não quero lembrar do meu passado. Tem vezes que nós não queremos lembrar do nosso passado. Porque lembramos onde passamos. Lembramos o pão da angústia. Lembramos coisas tristes. Não queremos olhar lá. Há passado que nós não queremos olhar. Há passado que nós não queremos ver. Há passado que não queremos nem sequer colocar os nossos olhos lá. Por quê? Aconteceu com José. Deus para lhe limpar as lágrimas. Há? Transmíter Salim. Para lhe limpar as lágrimas. Deus lhe deu o filho. E ele chamou Manassés. Quem está a perceber o que eu estou a falar? É aquela pessoa que saiu de verdade do Lamassal. Quem saiu do Lamassal? Está a entender o que eu estou a falar? Quem saiu do Lamassal? Está a perceber o que eu estou a dizer? Por causa de um homem. Por causa de uma sua vida. Por causa de falatórios e de acusações. José foi lançado na cadeia. Ô José. Lançado na cadeia. E ele disse. Eu não fiz. Nunca te aconteceu. Quando você diz assim. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Há quem não tem voz. Só para dizer o que eu fiz. 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 Quer dizer. Você não tem voz. Para dizer o que você fizeste. A tua voz está sufocada. A tua voz está sufocada. Você não consegue falar o que você fez. Sabe por quê? Te acusaram tanto. Te acusaram tanto. E os escarnecedores acreditaram na história errada. Acreditaram naquela história errada. O que eu fiz. Você não fez nada. O que o José fez. 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 O que é o presbítero Luiz. Porque não aceitou dormir com a mulher de Potifar. Que estava louca por ele. E porque ele guardou o casaco dele. Guarda o teu casaco. Guarda o teu manto. Guarda o teu casaco. Proteja a graça de Deus sobre a tua vida. Proteja a graça de Deus sobre a tua vida. José guardou. Disse. Com a mulher do meu chefe não. Você vai passar no texto da carne. Para quem vai ficar lá. Texto da carne. José passou naquele texto da carne. Deixou o casaco. Olha só. Os irmãos do José. A primeira coisa que eles fizeram. Para não encontrarmos com o José. Para não apanharam. Prenderam o José. E tiraram já o casaco. Mas era tanta raiva. Ainda não tinha aquele casaco. Só que eles se esqueceram de uma coisa. A graça não estava no casaco. Júlio. A graça não estava no casaco. A graça estava em José. A graça estava nele. Porque todo lugar. Onde o José fosse. Ele podia atrair Deus. No buraco. José atraiu. Aqueles ismaelitas. Aqueles comerciantes empresários. Que compraram José. Sabe era o que? Era a luz que estava sobre o José. Que atraiu aqueles empresários. Quantas e quantas vezes aqueles empresários passaram pela mesma estrada. Pela mesma estrada. Nunca pararam. Mas pararam. Justamente. Naquele dia. Naquela hora. Mesmo colocaram José. Lá no buraco. Mesmo que te colocaram no buraco. O teu brilho. Você vai resplandecer a partir das trevas. Você vai resplandecer. Quando a graça de Deus é tão adobrar-se da tua vida. Que já te cercaram. Fizeram de tudo para te matar. Para enterrar teus sonhos. Como diz aquela canção. Querer enterrar meus sonhos. Me fazer desistir. Entulhar meus poços. Fizeram de tudo para enterrar a José. Mas o brilho de José. Ela subsai. E subsiste. A partir. Das trevas. Não te esqueça. Qualquer árvore. Para germinar. Ela tem que ser enterrada. 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 Qualquer árvore. Tem que ser enterrada. Se a árvore não for enterrada. Aquela semente. Não pode dar fruto. A semente é colocada debaixo da terra. É lá onde colocaram José. Colocaram José debaixo da terra. Coloca-me embaixo. Eu já estou para vir. Coloca-me mesmo. Olha. Faz o favor de me colocar lá no fundo. Eu já estou para vir. Daqui a pouco. Deus vai abrir as janelas do céu. E vai colocar água. Cada água da palavra que eu receber. Cada água da palavra que eu receber. Eu vou germinar no lugar da minha aflição. É temporal. Não é permanente. Quando você coloca a semente na terra. É permanente? Não. É temporal. Diga comigo. É temporal. Diga comigo. A minha condição é temporal. Não é permanente. Diga comigo. A minha condição não é temporal. É permanente. Por causa do casaco de várias cores. José na cadeia. O que falou mais alto. Foi o talento de José. A graça. Estava sobre José. Potifar. Se José não entrasse no Egito. Ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. Por quê? Primeiro foram ter com quem? Primeiro foram ter Faraó quando tem sonhos. Sempre que Faraó sonhar. A primeira pessoa que ele procura são os feiticeiros. Primeiro. Sempre que Faraó sonhar. Ele procura os feiticeiros. E quer dizer. Sempre que o mundo tiver confuso. Nunca vão procurar a igreja para interpretar o que está acontecendo no mundo. Quem vai entender isso talvez mais tarde. Sabe por quê? A igreja é menosprezada. A igreja é a figura de José. É mais fácil dar primazia em outras coisas do que dar primazia à igreja. É isso que aconteceu com José. A primeira coisa que aconteceu no mundo. Irmãos. O que aconteceu no mundo. Não é pela interpretação dos cientistas. Você não vai entender o que eu estou a falar. Até Deus te abrir os olhos. Podemos dar poder nos cientistas. Se Deus não lhes der graça. Vão ficar confusos. Aleluia. Você não está falando com ignorante. Eu também fui na escola. E se calhar até estudei mais do que tu. Aleluia. Pode dizer irmãos. José. O faraó. O faraó nunca vai procurar a igreja primeiro. Onde é que está a igreja? A igreja está no esquecimento. Infelizmente encontramos ainda também cristãos assim. Colocam a igreja no último. Eles têm a filosofia de faraó. Faraó colocou a igreja por último. Faraó procurou feiticeiros. Procurou os governantes. Procurou os cientistas. Procurou tudo por causa do sonho dele. A cabeça estava ali doer. Apariu xaqueca. E se não sei o que está se passando aqui comigo. Esse sonho que eu tive. Eu vi bons magros a engolirem os bons fininhos magros. Os bons magros a engolirem os bons gordos. Não sei o que isso significa. Chamou feiticeiros. Chamou mágicos. Chamou todos esses. Para interpretar. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Parece o que está acontecendo. Parece que está voltando a acontecer outra vez. Parece que está voltando a acontecer outra vez. A Organização Mundial da Saúde também está confusa. Não sabe se esse surto veio da onde. E não sabe quem que vai ajudar. Cada um está a ver com a sua história de antídoto e de cura. Ninguém sabe. Cientistas estão a perder sono. Não estão a dormir. As nações poderosas estão confusas. Estados Unidos da América está confuso. A Europa está confusa. Classe dos intelectuais estão todos confusos. Não sabem o que falar. É como se Deus me fizesse. Calem a boca. Vocês não são nada. Eu sou o dono do mundo. Estamos a procurar a solução dos cientistas. Também estão confusos. Onde é que está a solução? A solução está no prisioneiro e no escravo. A solução, segundo a Bíblia, está sempre nas mãos do prisioneiro e do escravo. A solução está sempre na mão do prisioneiro e do escravo. A solução está nas mãos daquela pessoa que é mais menosprezada. Só que ele não está na cúpula. Ele não faz parte dos grupos. Ele não faz parte dos grupos. Olha, irmãos, no mundo, há sete pilares, sete atores que influenciam a economia mundial. Sete. Sete atores que influenciam a economia do mundo. Sete. Todos os sete estão confusos quanto ao coronavírus. Primeiro, a organização mundial. A organização das Nações Unidas. Número um, Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. Dois, Banco Mundial. Três, FMI. Quatro, Organização Mundial do Comércio. Cinco, G7. Seis, União Europeia. Sete, NAFTA. É o Tratado, Tratado Norte-Americano para Livre Comércio. Esses sete poderes, esses sete pilares. É muito dinheiro. Eles é que mandam o sistema econômico mundial e financeiro. Estão confusos. A interpretação não vai partir do grupo dos escolhidos. Porque a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Mandaram a igreja calar a boca. A única coisa que a igreja pode fazer é orar no canto. Ímida. Desapercebida. Esquecida. Criticada. Maltratada. E perseguida. É José que estava lá na cadeia. Esquecido. Mas Egito. Não sabe. Egito. Estava a ferver. Os bons magros estavam a caminho para engolir os gordos. Entenda a filosofia da vida. Os bons magros da vida vão sempre engolir os bons gordos. Vou se falar um pouco sobre isso. Você não está a perceber o que eu estou a dizer. Cuidado com os bons magros da vida. Cuidado com aqueles. Há pessoas que estão muito próximas de nós. Que não nos impulsionam para o destino. Eles nos afastam do destino. Esses são os bons magros. Esses são os bons magros da vida. A Bíblia e Jesus trouxeram essa ilustração. E eu quero abrir os olhos de algumas pessoas aqui que estão a me ouvir pelo YouTube e pelo Facebook. Algumas dessas pessoas estão tão próximas de nós. Como é que fica? Qual é o teu estado psicológico? Quando tu recebes críticas de pessoas próximas. É para tentar afetar com as tuas estruturas. Se você não for aquele cristão tipo o pastor Paulo. Que é surdo. Quando eu estou a olhar para o meu destino, eu sou surdo. Sou olho na cruz. Sou olho em Deus. Esqueço o falatório dos homens. Porque eu vejo o futuro. Porque eu vejo o futuro. Porque eu vejo o futuro. Porque eu vejo aquilo que Deus vai fazer. Oh, aleluia. Posso ouvir aleluia a partir da tua casa? Aleluia. Cuidado com os bons magros, Júpiter. Cuidado com os bons magros, Salim, Toia. Luiz, cuidado. Os bons magros são aqueles que não conseguem fazer. Jesus disse, os fariseus, eles não têm interesse em entrar no reino. Mas também não querem que ninguém entra. Está percebendo? Os fariseus eram bons magros. Quer dizer que há um grupo de pessoas no mundo. Eles não estão interessados a fazer a obra. Não estão interessados, não têm interesse nenhum em fazer coisas de Deus. Mas também não querem que você faça. E vai te aconselhar para não fazer. Por que ele não vai fazer? Por que ele não faz? Precisa de aliados. Esse mundo é governado por aliados. Você não sabe que no mundo existem blocos. Tem blocos. A União Europeia é um bloco. Sabe? A União Africana é um bloco. Só que a União Europeia é um bloco gordo. A União Africana é um bloco fininho, magro. Oh, Senhor. Quer dizer, está a falar mal na África. Não. Nós aqui na África somos bloco magro. Temos potencial de engordar. Mas o gordo está a comer a nossa comida. O que estamos a comer é capim. Será que eu estou a falar para alguém neste amanhã? Será que Deus está a falar para você neste amanhã? Cuidado com o boi gordo. Gordo do mundo. Tens muito acesso no mundo, não é? Você faz tudo. Você faz tudo. Formica. Falta nas vigílias. Não ora. Também ora. Persegue. Também não persegue. Quer dizer, você tudo. Irmão tudo. Quando ele nota que você é alguém que cortaste algumas coisas na tua vida e quer servir. São esses que dizem. Cuidado. A gente está a sentar muito rápido. Cuidado então. Cuidado. Não é assim na vida. Feche os teus ouvidos a estes bons gordos. É o que José falou. Os faraus viram bons gordos. Gorduchos. Tudo na vida. Quer dizer, no jogo. No jogo da vida. Nem todas as regras valem. Nem todas as regras valem. Para os bons gordos, todas as regras valem. Você é faraó do teu próximo. Por isso que você não está entendendo. Nem entende o que está a se passar contigo. Também estás confuso. Mas como estás confuso. Há um boi magro. Dependente de ti. E você lhe colocou a tua corda. Não deixa ninguém colocar. Cuidado, hein. Não deixe ninguém colocar a sua corda na tua vida. Não deixe. Não aceita. Ninguém colocar a sua corda na tua vida. E aqueles que tentam te impedir para você não fazer. Eu ainda acredito que sou para o presbítero Salim. Cuidado com pessoas que tentam te bloquear para você não fazer as coisas. São esses que são os profetas velhos. Sabe o que vai acontecer contigo? Eles é que vão dizer assim mais tarde. Poxa. Tinhas tempo de fazer. Não fizeste. Agora. E ultrapassaram. Salve. Esse que está te impedir. Cuidado. Cuidado com esse que está te impedir. Ele amanhã. Ele que vai te atirar na cara. Ele que vai. Ele que vai. Aquele boi gordo é que vai te atirar na cara. Boi gordo. Só que é boi gordo. Boi preto. Preto gordo. Preto castalho. Mas gordo. Ele que vai te atirar na cara. Ele é que vai te dizer. Ele é que te impediu. Você nunca teve uma experiência com pessoas assim. Vamos na festa. Não vai. Ah. Eu não quero ir na festa. Ah. Eu não quero ir na festa. Eu quero ir para a festa. De repente. Você não vai para a festa. Porque ele falou. Ou ela falou. E você não vai para a festa. E você não foi. E é o seguinte. Começas a ouvir que as pessoas que foram para a festa. Ou a festa. Dizendo grandes contatos. E etc. A pessoa que tem pedido. Depois vai te dizer. Nada a ver. Os outros são mais espertos. Até foram para a festa. Você também está toda hora em casa. Ah. Misericórdia. 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 Cuidado com quem te impede. Cuidado com quem te bloqueia. Ele é que vai ser a pessoa que vai te criticar. Ele é que vai te atirar na cara. Vai dizer. Ficaste. 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 Estavas a dormir. Ele é a pessoa que vai te dizer. Estavas a dormir. Quando ele vê. Os outros desenvolveram. Os que começaram. Fez me dormir. Eles é que vão te dizer. Você estava a dormir muito. Está vendo? Os outros foram mais perto do que tu. Você vai ficar assim. Oh. Oh. Sabe por quê? Porque essa pessoa. Te deu uma coisa. Te distraiu com o capim. Te deu o capim seco. Você precisava de capim verde. Essa pessoa te deu o capim seco. Oh meu Deus. José. Quando queriam lhe oferecer o casaco. Queriam. A mulher de Potifar. Queria dormir com ele. José disse. Senhora. Não me toca. 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 Aquela senhora estava atrapalhada. José. Josezinho. Ao antigo. I'm here. É tua oportunidade. E aquela mulher de Potifar. Não era feia. José disse. Está amarrado. Eu sou ungido. Eu sou consagrado. Eu tenho temor. Temor de Deus. Por isso que José disse. O Senhor. Abençoou. Deu-me o primeiro filho. Era Manassas. O segundo filho. Que Deus lhe deu. Era Ifraim. Deus. Me fez prosperar. Na terra da minha aflição. Diga comigo. Deus. Me fez prosperar. Na terra da minha aflição. Diga comigo. Deus. Me fez prosperar. Na terra da minha aflição. Diga comigo. Deus. Me fez prosperar. Na terra da minha aflição. Quem mais sofre. Mais Deus vai me levantar. Mais perseguido. Mais Deus vai te exaltar. E Deus não vai te exaltar. Lá fora. Olha isso. Olha isso irmãos. Olha isso irmão. Deus não vai te abençoar. Olha isso aí que pensa. Para Deus nos abençoar. Deus vai ter que. Vai ter que nos pegar. E nos atirar. Vai nos atirar. Longe. Samuel. Tipo em algum lugar. Algures. Depois vai nos guardar. E de lá. Vai agora te dar carro. Vai te dar casa. Vai te dar prosperar. Não. Não. Deus vai. Ouça. Ouça. Deus vai te abençoar. Em frente do nariz. Daqueles que te odeiam. Na cara daqueles que te odeiam. Deus vai te abençoar. Na cara deles. Eles vão ver a prosperidade de Deus. Afluir sobre a tua vida. Davi disse. Coloca-se uma mesa. Perante mim. Na presença. Dos meus adversários. Meu cálice transborda. Por isso. Eu te defini. O Senhor. É o meu pastor. Nada. Me faltará. Oh. Ele guia-me. Mansamente. Nas águas tranquilas. Pelo amor do seu nome. Sim. Ainda que eu andar. No vale da sombra da morte. Não temeram. Alagum. Coloca-se. Uma mesa. Perante mim. Na presença dos meus adversários. Meu cálice transborda. Estou lhe dizer. Você é semente de Abraão. Você é cabeça. Você está em cima. Não embaixo. Deus te colocou lá em cima. Deus te colocou lá em cima. Deus prosperou a José. Deus vai te prosperar. Se você tem carro. Se você tem casa. Deus te abençoou. A quem não está a entender o que eu estou a falar. Se tem desemprego. Não vale a pena olhar tanto valor que te pagam. Mas se tem desemprego. A quem não tem. Deus te abençoou. Deus te abençoou. Lembre-me. Quando eu vivia na África do Sul. Houve aquela altura aqui. Você não tem nada no bolso. Não tem nada. Você não tem nada no bolso. Deus. 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 Olha. Vou lhe dizer irmãos. Desculpa dizer isso. Quem interpretou. Até que eu estou me gabar o problema dele. Deus me abençoou. Ah. Deus me abençoou. Eu não quero saber o que você vai pensar. Deus me abençoou. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu não quero saber. E se você tentou um dia lançar maldição sobre mim. Vai te dar sempre errado. Ouviste o que eu disse. Está te dar sempre errado. Eu caba choraba. Se você um dia. Lançou praga contra mim. Vai te dar sempre errado. Ouça o feiticeiro. Você não sabe. Que você não pode amaldiçoar. A quem Deus abençoou. Você não vai conseguir. Amaldiçoar. Aquele que Deus abençoou. Já me deram veneno. Já me correram comigo a vários lugares. Mas a graça dele. Me guardou. Até aqui. Oh. Choraba cátere. Já me espetaram muita faca nas costas. Agora você está a ver mais com essa tua faca. Essa tua faca não é de plástico. Eu já te disse o lugar onde você se encontra no grupo dos meus perseguidores. Você está atrás dos demônios. Está muito atrás. Eu nem consigo contar até qual é a tua classificação naquele grupo dos meus perseguidores. Você está lá atrás. Nem te sinto. Nem te sinto. Nem te sinto. A filha diz que maldição sem causa não encontra repouso. Não encontra repouso. Maldição sem causa não encontra repouso. Não encontra repouso. Deus me abençoou. Deus me abençoou. Deus me abençoou. Deus me deu casa. Quando Deus te abençoou, te abençoou. Quando ela largou o teu território, ela largou o teu território. Por quê? Porque eu não largo a Deus por nada. Nem vou largar a Deus por causa da tua loucura. Ele é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no meio da tribulação. A quem temerei? Eu só temo a um, ao El Shaddai, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o meu Deus. Aleluia. Coloca pão sobre a minha mesa. Coloca água na minha casa. Abençoou os meus filhos. Aleluia. Há alguns anos atrás, quando eu me casei, havia alguém, não vou falar o nome, que disse assim, ele está a viver aonde? Ele está a viver aonde? Onde seu? Alguém disse, não, ele está a viver. Eu vi aí nos combatentes. Ah, ele está a viver. O Paulo está a viver aí nos combatentes. O Paulo está a viver nos combatentes. A minha filha também casou na altura que ela, aquele casou. Mas a minha filha agora já está num apartamento próprio. Eu agora nem gosto de viver no apartamento. Quando Deus te abençoa, ele alarga o teu território. Quando Deus te protege, ele alarga o teu território. É assim que Deus fez com Moisés. Faraão pensou que Moisés seria, onde é que Moisés seria abençoado? Dentro da casa de Faraão. Estes que estão a te falar mal, eles só estão a montar riquezas e bênçãos sobre a tua vida. Eu lhe dizer, eu vejo-te a subir. Eu vejo-te a crescer. Eu vejo-te a ser abençoado. Eu vejo-te a estar em cima. Tu és um astro. Você é semente de Abraão. A graça de Deus está sobre a tua vida. Os teus inimigos estão debaixo dos teus pés. A dele que te perseguiram, ficaram no caminho. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Eu disse, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem o porvir, nem a tristeza, nem a perseguição, nem o falatório, nem a fofoca, nem a conspiração, nem a angústia. Nada me separará do amor de Cristo, meu Senhor. Que Deus te abençoa. Que Deus te guarda. Que Deus te proteja. Que Deus te eleva. Que Deus te fortaleça. Receba essa graça nesta manhã. Em nome de Jesus. Quero terminar com essas palavras. Que Deus, o que fez com José, ele faça contigo. Abençoou José. Ele te abençoa também. Oh, receba essa graça. Quando você estiver, não sei se estás em casa, ou no carro, ou agúres. E Deus te guarda. E Deus te guarda. Essa respiração são nós. Sobre ti e lhe dá paz. Ele anda contigo e protege-te e guarda. O Deus de Israel. O Deus de Israel. O Deus de Israel. O meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? contra mim querem culiar meus poços querem frustrar meus sonhos e fazer desistir mas quem vai apagar o selo que há em mim a alma da promessa que ele me fez se vencer em mim se vencer em mim irmão você me prometeu em mim eu vou cumprir e eu o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará que a Deus me ação que ele mudará diante dos meus olhos seu meu Deus o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará que a Deus que chegará brinca só que ele mudará que eu me adeus que a Deus O meu Deus nunca falha, eu sei que chegará, meu Deus, se a sua vida mudará, e eu pido os meus olhos, meu Deus, o meu Deus. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará, minha vida, minha sorte mudará, e eu pido os meus olhos, meu Deus, o meu Deus. O meu Deus nunca falha, eu pido os meus olhos, meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Eu tenho a marca da promessa 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 Na tua vida eu declaro Declaro agora Receba essa graça Na tua vida, na tua casa Deus te estabelece como cabeça Você será o primeiro Da tua família, todo lugar Onde pisar a planta do teu pé Te foi dado como conquista Eu declaro Em nome de Jesus Aleluia E Gido Dependia de José A tua empresa vai depender Da graça de Deus sobre a tua vida Vão ir te buscar Vão ir te ver problema Vão ir te buscar Vão ir te buscar Vão ir te buscar A partir do lugar onde vocês te veem Lá no buraco Onde te foram, onde te lançaram Irão ir te buscar lá Alguém vai dizer assim a faraó A um homem Que consegue interpretar Todos os teus sonhos Só que ele Não faz parte da cúpula Só que ele Não faz parte da classe Privilegiada Só que ele Ninguém quer lhe ouvir Só que ele Ninguém quer lhe ouvir Ele está lá na prisão Vão buscar Vão mandar te buscar Vão mandar te buscar Vão mandar Você está me ouvindo? Alguém irá te buscar Até o lugar Onde vocês te veem Desta vez Não será você A bater a porta Mas serão eles Que vão bater A tua porta Achada você Carabacete Eles é que vão Bater a tua porta Eles é que irão Atrás de ti Vão dizer Precisamos de você Sem você Nós teremos Grandes problemas Neste lugar Eu profetizo Essa graça Na tua vida Esta semana Receba esse manto Receba essa graça Na tua vida Receba essa graça Esta semana Esta semana Será a semana Da tua elevação Será a semana Da tua catapultação Será a semana Que serás elevado Serás colocado No nizal alto Esta é a indicação De que você foi Altamente favorecido Marabuxa Tarabacete Não há Comparável a ele Senhor Senhor Tu és o alfa Senhor Tu és o omega Senhor Tu és tudo Para nós Senhor Tu és a roxa Da nossa vitória Senhor Tu és a nossa bandeira Senhor Tu és a estrela Da manhã Senhor Tu és o leão Da tribo De Judá Tu és E nos fizeste Como sementes De Abraão Receba esta graça Na tua vida Receba essa graça Receba esta graça Receba esta graça Nesta manhã Em nome de Jesus Receba Você é o José Desta geração A solução Está nas tuas mãos Ele está Depositar Na tuas mãos Na tuas mãos A graça não tem cor Graça não tem classe Graça não tem família Graça não tem partido Graça não tem amigos Ele vai onde o Deus enviar Eu declaro na tua vida Cheia de graça de Deus Tudo na tua vida Seja ressuscitado Eu declaro que o teu salário vai subir O teu negócio vai crescer Eu declaro portas abertas De tua vida Portas abertas O mesmo que me abençoa Ele também te abençoa Ele também te guarda E te abençoa Oh glória Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa E te abençoa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que é de vida Eu não posso me esquecer De ter pessoas aí Acredito que há sempre Que Deus é que chama Muitos são chamados, mas poucos escolhidos Então quero lhe dar a oportunidade de você Receber a Cristo na tua vida Como Senhor Salvador Glória a Deus Repenta essas palavras após mim Cristo morreu na cruz Por causa dos nossos pecados O mundo O mundo está Perdido, precisa de Cristo Sem Cristo Aonde irás? Quando ele voltar A evidência de perderes a salvação Está claro Se Cristo não vier na tua vida A senhora após mim Repenta essas palavras comigo Diga Senhor Jesus Obrigado pela graça Eu lhe aceito Hoje, agora Na minha vida O meu Senhor E Salvador Escreve o meu nome No livro da vida A partir de hoje A partir de hoje Guia-me nos teus caminhos Guarda-me debaixo da sua graça Eu e a minha família Escreva o nosso nome No livro da vida A partir de hoje Como concebeiro Filho de Deus Obrigado Pai Pela graça Pela graça Da salvação Em nome De Cristo Jesus Nosso Salvador Diga amém Ai guarda esta pessoa Que fez a salvação agora Proteja-lhe debaixo da tua asas Obrigado Nosso Deus Obrigado Pai Aleluia Alguém diga aleluia E graça Aleluia Glória a Deus Amados Gostei agora Nossas ofertas Creio eu que Está a passar no ecrã Nos espirais Para Angola E para Europa Sei que Tem muita gente Que tem nos assistido Participado Dos cursos Fieis Desta Amada igreja Como que A sua oferta Coloca o seu vizinho Hoje Neste domingo Faz essa transferência E Deus vai te abençoar Deus vai te abrir As janelas Do Senhor E vai derramar Uma bênção Na tua vida De tal maneira Que Ele te estabelecerá Como cabeça Como cabeça Na tua vida Deus Vai te estabelecer Como cabeça Então Então Quero orar Para você Agora Sim Coloca o teu depósito Tem o IBAM Para Angola E para Europa Nós Queremos Fazer a obra De Deus Com Excelência E não é possível Atingirmos O grau Da excelência O nível Da excelência Sem a tua ajuda Sem a tua generosidade Como filho Como filho de Deus Como dizimista Coloca o teu Diz Coloca a sua oferta Coloca o seu voto Deus vai te abrir portas Grandes portas Na tua vida Amados Hoje Começamos a fazer Streaming A partir do Youtube E como sabe Requer uma banda Larga De internet Por isso Nós de quinta Que abrimos Essa linha De propósito Para você Abençoar Este mistério Afim de nós Fazermos um trabalho Com excelência E esse trabalho Com excelência Depende da tua Generosidade Queremos aumentar A nossa banda Larga Da internet Para prestarmos Um culto bom Aí na sua casa Na sua família Então a tua semente Vai fazer a diferença Se Deus te tocar Hoje E você quer Te tocar uma semente Para andar Para seis meses Quatro meses Dois meses Deus vai te abençoar Estará em torno Mais ou menos De Cem Não é cem Cento e dez Para nós Temos uma banda Larga sustentável Para não haver quebra Para o evangelho Chegar até a tua casa E você A sua família Ser abençoado Coloca a sua semente No IBAN Para aqueles que estão Na Europa Na América Austrália Temos aí um IBAN Para o ocidente Para aqueles que estão Na África Coloca a sua semente No IBAN E reflete para Angola Deus te abençoará Deus te guardará Vou pedir o presbítero Salir para as ofertas Presbítero Aleluia E para E para As contribuições E aqui também Está a dar votos 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 Coloca o seu voto Deus vai te abençoar Porque o evangelho Vai chegar Das zonas remotas Começamos hoje A partir do Youtube E nós não vamos Sair de lá Só vamos Continuar Melhorar Cada dia que passa Para o evangelho Chegar até você Senhor Presbítero Por favor Oramos para nos abençoar Os nossos amados Glória a Jesus Senhor Senhor Nosso Deus E nosso Pai Tu és um Deus Que não faz Glória ao Senhor Tu és um Deus Que cumpre Com todas as suas promessas Aleluia Pai Tu prometeste Senhor Deus e Pai Se nós formos Fieis a Ti O Senhor Nos abençoará Glória ao Senhor Pai da glória Nesta manhã A cada mão Senhor Deus e Pai Que nesta altura Está a fazer A oferta Está a dar a sua oferta Ao seu pismo Pai da glória Abençoa-os No nome santo Do teu filho amado Senhor Aquelas pessoas Senhor Deus e Pai Que estão a fazer um voto Deus Não se esqueça deles Senhor Abençoa Porque tu disse Que tu abençoas Senhor Deus e Pai Sem medidas Senhor Pai Abençoa cada uma Dessas pessoas E conceda Ao Senhor Deus e Pai Aquilo que mais Os teus corações Desejam Senhor No nome santo Do teu filho amado Jesus Cristo Nazareno Amém 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 Glória a Deus Não esqueça Que nós temos Um culto De terça-feira Quarta-feira E no próximo sábado Não é O Espírito Está lindo Para falar sobre isso Temos uma tarde Olha Sábado Por volta Dez Dezessete horas Dezessete horas Nós temos Temos tarde De louvor Fechado Aqui Online Será tremendo Vamos fazer o streaming Pelo Facebook Pelo Youtube Vai ser tremendo Tua glória E teremos Temos a irmã Levita glória Bíblia diz Quando os sacerdotes Quando os sacerdotes Ministravam no templo A glória Dezceu E eles Não podiam Ficar de pé Você vai receber A cura Vai receber A libertação Transformação Deus vai fazer Grandes coisas Na tua vida Próximo sábado Sábado Na tarde De louvor e adoração Enominado Encontro de adoradores Encontro de adoradores Encontro de adoradores É a marca Nós temos feito Todos os anos Este ano Não conseguimos Fazer Física Presencial Formato físico Por causa Da pandemia Mas A Bíblia diz Se mandarem Os meus discípulos Calar As pedras Irmão As pedras Jesus disse As que? As pedras Em Angola Temos pedra Do pão guadom Calandula E etc Vai louvar Ao Senhor Mas como Não conseguem Calar a nossa boca Nós Vamos continuar A louvar E bem dizer O nome do Senhor Porque ninguém Cala a boca De um adorador Próximo sábado A idade A idade A idade Risca aí No seu bloco De notas Será poderoso E o meu Deus Te abençoa E te guarda